A Secretaria da USP de São Carlos participaram neste ou participam neste fim de semana em Piracicaba de uma competição de protótipos. O evento reúne universitários de todo o Brasil com carros projetados por eles mesmos. É a fórmula SAE. Os primeiros veículos dessa categoria foram desenvolvidos na década de 70. O clima nos box é o mesmo das grandes provas de automobilismo. E aí, e já! A diferença é que essas equipes são formadas por futuros profissionais. Apenas um detalhe diante dos projetos apresentados por eles. Eles têm acesso a ferramentas mais modernas, porque estão nas escolas, né? Que chega ao ponto de algumas vezes eles serem contratados por essas equipes para fornecer mão de obra especializada e até mesmo alguns sistemas que eles envolvem aqui, acabam sendo comprados por umas equipes de ponta dessas categorias de carros de corrida. Dez grupos de cinco estados participam da competição. Os carros são testados em provas de estática e dinâmica. Além da tecnologia, até a estratégia de venda é avaliada pelos juízes. O design, que é o projeto em si, né? As inovações, a tecnologia e a engenharia aplicada a esse projeto. A parte de custos, que é toda a parte de viabilidade de manufatura. Uma boa avaliação é comemorada como vitória. Beleza! Gol! 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 E o bom desempenho em equipe, foi um passo para o mercado de trabalho para os estudantes. É uma vantagem no currículo. Aqui é uma mínima empresa. Tudo o que tem uma empresa tem aqui. Tem a pena dividir função , as pessoas têm que interagir uma com a outra. Acho que tem empresas até que dá preferência para esse tipo de projeto, como que a gente trabalha. É fundamental você procurar atividades extras curriculares na faculdade. A faculdade é muito boa, mas acho que é muito teórica também. Acho que são práticas como essa, que você acaba aprendendo na prática mesmo, que às vezes você projetou numa coisa e nem sempre sai como você quer. Amanhã vão ser realizadas as provas dinâmicas.